A história da literatura pretenciosa orgulhosamente apresenta Ela, Dijanira da Mota e Silva Que é uma artista plástica do século XX contemporâneo de Portinari A pintora das cores, da cultura nacional, do subúrbio, do coletivo Já vimos influenciada então por Dica Valcante Que você vê agora junto com Dijanira na exposição de um dos quadros dela, veja Música 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 A trajetória de Dijanira A trajetória de Dijanira é por si só um fato interessante, importante porque uma figura feminina transitando num meio, num ambiente que eminentemente sempre foi masculino até o começo do século XX no Brasil pioneiras são Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral um pouquinho depois está a figura de Janira é sempre importante lembrar que a modernidade trouxe as vanguardas europeias o expressionismo, o cubismo, o surrealismo e foram absorvidas de modo antropofágico pelos anos 20 foram absorvidas por cada um desses artistas brasileiros que citei a seu modo de Cavalcante, Tarsila, Anitta e posteriormente vão ser usadas de modo um pouquinho mais social, digamos demonstrando que o Brasil possui diferentes classes sociais e que a raiz cultural brasileira precisaria então ser preservada registrada, pintada não deixe de curtir nosso canal obrigado